Opa, fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal e a mais um vídeo. E hoje trazendo um review deste mousepad aqui, que tem uma arte realmente muito bonita. Eu sei que algumas pessoas vão falar de onde que é essa arte, mas não é o caso. Esse mousepad aqui eu comprei no AliExpress, ele está na faixa de R$150, depende também da espessura e do tamanho que você for pegar. Esse aqui tem 40x90cm, com espessura de 3mm, que é um tamanho e espessura bem bacana para você que quer dar uma enfeitada no setup. Eu vou deixar o link para você comprar aí na descrição, o link de afiliado, se você comprar através dele vai estar apoiando aqui o canal, para eu conseguir trazer mais coisas. E bom, basicamente o mousepad que eu comprei faz um bom tempo, ele chegou super rápido, acho que foi coisa de 15 dias, não fui taxado, não tive o menor problema, chegou super rápido. Eu não vou ter o unboxing dele aqui, porque ficou no meu celular antigo que quebrou, mas ele veio enrolado num plástico bolha e depois dentro de outro plástico. E não chegou estragado nem nada, o transporte foi bem tranquilo. Mas não vem em caixa. E bom, é um mousepad que, cara, tem uma arte realmente muito bonita e não só a arte, a qualidade de impressão dele é muito boa, tá? É uma arte realmente muito bem impressa nesse mousepad. Não é só o mousepad que é impresso, as bordas também são bem impressas. Então, cara, qualidade realmente muito, muito boa para um mousepad baratinho. E bom, as bordas dele são boas, também são bem feitas, costuradas em overlock e tal, e menor problema aqui até então, não tá soltando linha nem nada do tipo, acho que é uma borda muito bem feita, bem costurada. A base dele também não tive o menor problema, grudou aqui muito bem na minha mesa. É uma base muito comum, que é usada em muitos outros mousepads, tá? Então, é a base padrão que praticamente todo mousepad usa. E bom, a qualidade dele como um todo é realmente muito boa, tá? Bom, e em questões de velocidade, é um mousepad que não é nem tão lento, nem tão rápido, tá? É um mousepad control ainda, tá? Mas não é aquele control lento e também não é aquele control que tá quase speed, tá? É um mousepad control mesmo. Ele tem uma textura, assim, um pouco áspera, tá? Um pouco mais de lixo, assim, não é tão macio e tão suave, mas não chega a ser abrasivo a ponto de incomodar o pulso, ficar arranhando nem nada, tá? É um pouquinho áspero, mas não é muito áspero não a ponto de incomodar. E bom, é um mousepad que tem uma superfície mais genérica, tá? Eu acho que ele tem até uma superfície melhor do que o Company Fake, tá? É um pouquinho melhor, eu gostei mais desse, eu achei que tem mais qualidade. E bom, é um mousepad que é o seguinte, se você não for nem um cara entusiasta, se você não for um cara muito tryhard, que quer o melhor do melhor pra jogar competitivamente, eu acho que não tem o melhor problema você usar ele, tá? Um mousepad que vai atender muito bem, um mousepad genérica que tem uma excelente qualidade, vai servir pra maioria dos tipos de jogos, mas como ele é um pouco mais control, eu acho que pra Fortnite, Apex, essas coisas talvez não fiquem tão bom, mas eu acho que dá pra usar também. E recomendo aí, sem sombra de dúvidas, pra você que joga um competitivo, mas não leva muito a sério, pra você que é um jogador mais casual, ou pra você que só quer enfeitar o setup, você sem sombra de dúvidas tem um mousepad de muita qualidade e muito bem feito, além de ser muito bonito, né? E é basicamente isso, um vídeo simples, não tem muito o que falar sobre o mousepad, qualidade muito boa, bem feito, e link na descrição pra você comprar e apoiar aqui o canal. Galera, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou deixa o like, se inscreva, e até o próximo review.